Com a aprovação da Cefaz junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária, o refinanciamento dos débitos referentes a impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, vai permitir o parcelamento de multas e juros gerados pelas empresas até o dia 30 de abril deste ano. O Refis deve entrar em vigor a partir de janeiro e abrange débitos parcelados, inscritos ou não em dívida ativa, incluindo ajuizados. Nós acreditamos que agora, com as vendas do final do ano, oportunizem o pagamento do Refis que vai estar previsto a partir de janeiro de 2022. E aí com muito desconto, nós abrimos mão de uma parcela significativa de juros e multas, justamente para o pessoal ficar regular e começarmos bem o ano de 2022. Uma medida já em vigor desde o dia 1º deste mês e que agradou os dirigentes lojistas foi a substituição tributária dos setores de confecção e têxtil. Considerando que muitas empresas também aí ficaram pelo meio do caminho, porque não conseguiram competir com a informalidade que existe no centro de Fortaleza, e agora não, com a substituição tributária, todos pagam o imposto logo na entrada e daí então todos ficam iguais. Ainda sobre o ICMS, uma pauta que está sob forte discussão é a cobrança desse imposto sobre os combustíveis. Na noite de ontem, o Congresso Nacional aprovou por 392 votos a favor. E 71 contra, um projeto de lei que altera a periodicidade em que é calculada a média do preço final ao consumidor, que hoje é feita a cada 15 dias. Segundo a proposta, esse cálculo passaria a ser feito anualmente com base nos dois anos anteriores. Para defender a proposta, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a medida poderia diminuir o preço da gasolina em até 8%. Mas segundo a secretária da Fazenda, com a atual política de preços da Petrobras, o novo cálculo seria ineficaz para o bolso do consumidor. Traz uma deformidade para o sistema em troca de absolutamente quase nada, gente. Por quê? Você deve ter um redutor do ICMS da ordem de 30 centavos para um combustível que está custando 6 reais e que certamente, com o próximo aumento da Petrobras, que tem sido muito profícuo em fazer aumentos, no próximo aumento essa redução já vai se esgotar e vira fumaça. Então, eu acho que isso afirma uma mentira para a sociedade, não é um bom projeto, não traz união. Se o projeto de lei passar no Senado e for sancionado pelo presidente da República, o novo cálculo pode causar um baque na arrecadação dos estados, estimado em 24 bilhões de reais. No Ceará, a previsão é de uma perda anual na casa dos 600 milhões de reais, segundo a Cefaz.